Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos descobrir como o chaveiro de personagens é fabricado. O material é mole e bastante flexível. A matéria-prima usada é a borracha de PVC misturada com aditivos para dar a cor que se deseja. Neste vídeo, vamos saber todas as etapas para a sua fabricação, desde a confecção do molde até a injeção da borracha líquida. E vamos descobrir juntos! Começando com o projeto do molde de alumínio. Usando o programa 3D Solid Works, o projetista modela a peça que será usada como base do chaveiro. Neste exemplo, o chaveiro é um botão, é verificado as dimensões e forma, curvas, etc. Enfim, todos os detalhes da peça. A partir daí, participará a modelagem do molde de alumínio. O molde é o negativo da peça, ou seja, é onde ficam os orifícios com a forma por onde a borracha será injetada, formando o desenho esperado. Se quiser saber um pouco mais sobre esse processo de fabricação, vou deixar um card logo acima, onde explicamos como isso é feito. com a modelagem pronta, o arquivo final é enviado a fresa CNC, onde o equipamento seguirá as instruções para a confecção do molde. Neste momento do processo, um pouco de óleo é esparramado, e o arquivo final é enviado a fresa CNC, onde o equipamento seguirá as instruções para a confecção do molde. O molde é esparramado junto com a fresa, para evitar a quebra da sua ponta. O molde pronto é colocado na plotter, onde a borracha líquida de PVC é dispensada. Seguindo a programação definida, a cor de cada bico é injetada no ponto exato do desenho. O processo é o mesmo usado nas impressoras de jato de tinta, que temos em casa, para imprimir no papel. Então, vamos lá. Neste processo, podemos ver as camadas de cada cor do chaveiro emborrachado. O molde pronto é formado. O molde pronto é premiers Mossandou. Tem coisa há aqui para não conseguir joining, mas desaparece a partir daí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase chegando ao fim, a última cor é despejada. Ela representa a base do chaveiro. Neste processo dá para se notar que são dois bicos injetando a cor de uma só vez, o que acelera todo o processo. Tchau, tchau. Mais uma vez, os chaveiros passam pelo forno para uma última secagem. Tchau, tchau. O resultado é este lindo chaveiro de borracha. Obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo em nosso canal.